Olha, vamos agora conversar com a minha querida Day Oliveira, que volta aqui ao vivo. Ontem foi quinta, né? Quinta-feira. Nem chegou o final de semana, mas a movimentação no setor policial envolvendo aí uma galera que resolveu sair do corpo, sabe? Exorcizar os seus demônios. Não é brincadeira. O motociclista tentou até fugir da abordagem da polícia militar ontem, mas não foi muito longe não, né Day? Não foi, Rude. Não foi não. Ele foi abordado aqui na Avenida Olinto Mancini, fugiu, furou alguns sinais vermelhos pela frente, causando risco à própria vida e à vida de outras pessoas, né? A polícia perseguiu e logo em seguida conseguiu pegar o condutor dessa motocicleta. Olha só, Rude, quando a polícia chegou, verificou a documentação, perceberam, constataram que a documentação da moto que este condutor estava, estava toda atrasada desde o ano de 2013. E o condutor, devidamente identificado, estava em liberdade condicional. Imediatamente ele foi conduzido para a delegacia e ficou detido por lá, juntamente com a moto que foi levada para o pátio, né? Quando tem a documentação atrasada. A movimentação ontem foi alta aqui, viu, Rude? Nós tivemos outra ocorrência, que eu acho que eu vou deixar para contar mais tarde, que aconteceu também aqui na Avenida Olinto Mancini, tudo em uma só noite, viu, Rude? Volto com você. Sorte Mancini, tudo em uma só noite. E aí